Este é o podcast FutureCheck, um podcast diferente. Queremos ir para além da espuma dos dias, das opiniões e pressões do momento, sem respostas fáceis para questões complexas. Iremos ponderar aspectos por vezes contraditórios entre o económico, o social e o ambiental e também integrando as necessidades atuais com as necessidades das gerações vindoras. Em cada episódio, trazemos visões divergentes de especialistas e aplicamos uma framework que desenvolvemos para saber se o tema passa ou não New FutureCheck. Criado na Nova SBE por uma equipa multidisciplinar, este podcast aplica aos princípios de desenvolvimento sustentável, a dilemas estratégicos para o nosso futuro. O meu nome é Filipe Alfeate e sou o professor adjunto na Nova SBE. O episódio de hoje é dedicado a um tema que aparece crescentemente nas notícias, mas que ainda é largamente desconhecido. Trata-se de uma das últimas fronteiras do nosso planeta, o mar profundo, e da sua possível mineração. Com o tema das oceanas na ordem do dia e a crescente procura de minérios em todo o mundo, é um tema estratégico atual e com impacto no futuro que vamos submeter ao FutureCheck. Para partilhar as conclusões do FutureCheck, bem como todo o processo de pesquisa e análise, tenho comigo o Miguel Abreu, editor deste episódio e alguém com anos e anos de experiência em matéria de sustentabilidade numa expectativa internacional e um grande apaixonado pelos mais diversos assuntos do mar. Bem-vindo, Miguel. Obrigado, Filipe. Acho que poderíamos começar por falar da relevância deste tema que, para tantos, ainda é um tema algo obscuro. Porquê é que interessa? Porquê é que trouxemos este tema ao FutureCheck? Filipe, estamos a falar essencialmente de recursos. Recursos que são fundamentais para alimentar hábitos de consumo que existem, mas também uma procura crescente que sabemos que está aí, nomeadamente na perspectiva da tão almejada transição energética. Estamos por isso a falar de oportunidades económicas. Por outro lado, esta atividade coloca também grandes desafios ambientais que são ainda desconhecidos e que podem causar danos irreversíveis. Não há ainda conhecimento que permita apurar qual será a dimensão destes danos. O que procurámos neste episódio foi, essencialmente, perceber como se cruzam estas duas dinâmicas, a economia por um lado e o ambiente por outro, e projetar possíveis decisões sobre a mineração no mar futuro, decisões que sejam tomadas agora para o futuro. Certo. E talvez ainda agora, passo por passo, porque este é um tema iminentemente técnico, com muita parte técnica, vamos talvez começar por perceber que recursos, falaste de recursos que podem ser fundamentais para alimentar os hábitos de consumo, atuais, mas também a transição energética, falas de que recursos? São, essencialmente, metais. Alguns destes metais, como o cobre, o níquel ou o manganês, são determinantes para, por exemplo, a produção de baterias, e alegam os defensores da atividade de mineração no mar que a procura destes metais não vai parar de crescer e que a sua disponibilidade em terra poderá não ser suficiente para alimentar a mudança de paradigma energético, enfim, que está aí na ordem do dia. Como é que foi o processo de fazer esta avaliação de Future Check quanto à mineração do mar profundo? Isto é um processo que demora algum tempo e tem várias etapas, não necessariamente uma sequência, mas tem vários momentos. A equipa do Future Check começou por se reunir para fazer uma primeira análise sobre o tema, e perceber se o mesmo se enquadrava na lógica e na perspectiva, no prisma do desenvolvimento sustentável. Constatámos que era efetivamente relevante à luz das questões que se colocam na problemática do desenvolvimento sustentável e depois conversámos com peritos informados para conseguir detectar o diabo nos detalhes quando se fala em mar profundo. Respeitando a metodologia que procuramos seguir no Future Check, ao procurar visões, procurámos que fossem visões diferentes, tendo entrevistado, neste caso, dois especialistas. Dois especialistas com visões bastante demarcadas, imagino. Sim, pelo menos coincidindo em algumas coisas, mas trazendo duas perspectivas diferentes quando se entra mais numa parte da avaliação. Contámos com o apoio do Pedro Madureira, que é geólogo e coordenador técnico e científico do projeto de extensão da Plataforma Continental Portuguesa, e falámos também com a Ana Colasso, que é bióloga, investigadora do Oqueanos, que é o Instituto de Investigação em Ciências do Mar da Universidade dos Açores, e é uma das poucas pessoas, em Portugal e no mundo, que esteve a mais de 3 mil metros de profundidade. Uma experiência que nos descreveu como sendo mágica. Sem dúvida, é a ser mágica. Para mim, confesso, é também um pouco aterradora, mas é difícil sequer de imaginar o que será estar a 3 mil metros de profundidade. E depois das entrevistas gravadas, que seguiram, creio, o mesmo guião em termos de perguntas, quais foram os passos seguintes? Sim, esse é um ponto importante, porque tivemos, de facto, a preocupação de colocar as mesmas perguntas aos dois entrevistados. E com o que nos disseram, foi interessante constatar as tensões que existem neste tema, que é um tema muito complexo, e que, na realidade, apenas nos foi possível esgravatar um pouco à superfície, porque é complexo e, tecnicamente, muito denso, e esta questão de esgravatar um pouco à superfície não resiste a fazer aqui uma analogia que é particularmente interessante, tendo em conta que o tema que temos diante de nós é a exploração à superfície do leite marino. Exatamente, a mineração. Muito bem, vamos então começar pelo princípio, tentar esgravatar um pouco mais este tema, e depois das entrevistas com os especialistas, que, segundo sei, seguiram o mesmo guião, foram-lhes colocadas as mesmas perguntas, quais foram os passos seguintes que a equipa realizou? Esse, de facto, é um ponto importante, porque, enfim, a nossa metodologia, enfim, procuramos sempre que balizar as perguntas com os dois entrevistados para tentar detetar aqui possíveis tensões e, com o que nos disseram, constatámos, efetivamente, que elas existem neste tema que é muito complexo e muito denso, até do ponto de vista técnico, e que, por isso mesmo, só nos foi possível esgravatar um pouco à superfície, mas, ainda assim, permitiu-nos trazer elementos que são interessantes e esta analogia é interessante, tendo em conta que o tema que temos diante de nós significa, efetivamente, ir esgravatar o mar profundo. No final, procurámos fazer uma avaliação, com base naquilo que nos disseram, com base nos elementos que tínhamos reunido, para aferir se a mineração no mar profundo passa ou não no detector de sustentabilidade, que é o Future Check. Muito bem. Então, pegando nessa metáfora dos gravatar, vamos gravatar um pouco mais este tema e, talvez, começar pelo princípio. Muitos de nós que não sabemos o que é que quer dizer exatamente mineração profunda, temos um entendimento, mas não sabemos exatamente, pode-te explicar um pouco, de forma um bocadinho mais concreta, o que é a mineração no mar profundo? Sim, e acho que esta pergunta faz sentido porque não se pode, verdadeiramente, fazer uma extrapolação ou uma comparação com aquilo que é feito em terra. Quando se fala em mineração no mar profundo, fala-se, em primeiro lugar, em atividades em profundidades superiores a 800 ou 1000 metros. Sabe-se também, e isto é um dado que está disponível, que aos dias de hoje não existe ainda qualquer atividade de exploração. Ou seja, não há retirada de minérios para fins comerciais ainda. O que existe são atividades, existem atividades de prospeção que servem para obter mais conhecimento sobre os recursos, mas também sobre os ecossistemas potencialmente impactados por eventuais atividades de mineração que venham a ocorrer. Exato. Essa parte do impacto é muito importante. Já falámos de que recursos é que estão em causa, mas quanto aos impactos, que impactos é que são esses? Sim, um ponto prévio para referir que estes impactos são, na realidade, o principal óbice ao desenvolvimento da atividade nos dias de hoje. Estamos a falar, essencialmente, de impactos sobre os ecossistemas afetados, impactos que poderão existir ao longo de toda a cadeia de valor, ou seja, no momento de extração, mas também no momento do seu transporte e posteriormente no processamento. Mas o tema que parece suscitar a maior preocupação dos diferentes especialistas prendem-se com as indesejáveis plumas. As plumas são nuvens de sedimentos que são provocadas pela atividade de mineração. E esta maior preocupação, e eu aqui entro um pouco em alguns aspectos técnicos, mas é uma especificidade que me parece importante, resulta do facto de, no fundo do mar, se encontrarem dois potenciadores de propagação que são mais dinâmicos no mar do que em terra. Falo, por um lado, das correntes marinhas, como vetores de transporte de longa distância, mas também daquilo que pode acontecer no transporte dos sedimentos entre o fundo do mar e a superfície. É uma grande distância e pronto, e é preciso também acautelar o que possa acontecer nesse percurso. E sobre os recursos, eu acho que ficou claro a ideia das plumas não são aquelas plumas que estamos habituados a ver nos restaurantes, não é? Estamos a falar de nuvens de sedimentos. Ficou claro este impacto. Quanto aos recursos que nós estamos a falar, já afloraste um pouco o tipo de recursos, falaste que são essencialmente metais, mas podes dar um pouco mais de informação sobre a importância destes recursos, que levam também, se calhar, à discussão sobre a relevância da mineração em mar profundo. Sim, bom, eu aqui vou correr o risco de desinteressar potenciais ouvintes, mas tenho de fazer antes de mais uma ressalva que nós não somos especialistas no tema e, portanto, aquilo que vou dizer baseia-se essencialmente em elementos que recolhemos da conversa com os especialistas. E estamos a falar, grosso modo, de três tipologias de recursos. Os nódulos polimetálicos, que são os pequenos aglomerados com a forma de batatas que estão depositados no fundo do mar, crostas de ferro e manganês, que são placas que se formam nos montes submarinos, e sulfuretos polimetálicos, que são depósitos associados a fontes ou chaminés hidrotermais. Miguel, então, para percebermos um pouco e organizarmos a nossa cabeça, temos aqui estes nódulos polimetálicos, são as batatas, temos essas crostas de ferro e manganês que são placas e depois temos uns depósitos que são sulfuretos polimetálicos, são três tipos, mas há um que é mais importante que os outros. Sim, e aí importa referir-se, mais importante, acredita-se que será porventura mais acessível ou estará mais imediatamente acessível para a exploração comercial, e são efetivamente batatas, mas se calhar convém aqui acrescentar que não são batatas que estejam enterradas debaixo da terra, são batatas que estão depositadas à superfície, e portanto a sua extração não requer a remoção de rocha envolvente e porventura por essa maior facilidade é aquele recurso que estará mais próximo da sua exploração comercial. Bom, nos restantes a presença de elementos ou possível a presença de elementos em quantidade suficiente de terras raras, zinco, ouro ou prata, poderá também aguçar o apetite de potenciais operadores, mas parece-me que isso será num futuro um pouco mais distante do que as tais batatas, os tais nódulos polimetálicos. Muito bem, obrigado, era difícil, era de facto difícil, são pontos muito técnicos, mas que ficaram claros, acho que agora o outro ponto que é importante antes de começarmos a fazer o feature check da mineração no mar profundo é o enquadramento legado da atividade, que é dizer também estamos a falar em áreas que muitas vezes não estão sob a jurisdição de nenhum país, há tratados, há acordos e acho que se faria sentido talvez explicar um pouco os principais princípios e conceitos de como funciona o mar profundo, quem pode explorar de que maneira, quais são os limites, as relações que existem. Sim, Filipe, bom, eu aqui deixei de ter a desculpa dos especialistas para enfadar os ouvintes, mas vou tentar ser breve e para começar por referir que também aqui é tudo muito diferente do que se passa em terra, porque como referiste e bem, estamos a falar de atividades naquilo que se designa como a área, que a área é o sol e o subsolo marinho em zonas que estão para além das jurisdições nacionais e portanto esta atividade na tal área é regulada pela Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar que entendeu classificar os recursos na área como sendo património comum da humanidade, ou seja, as atividades não dependem da decisão soberana de um Estado sobre o seu território, mas sim do escrutínio que existe num órgão multilateral das Nações Unidas. Esse órgão é a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos e é responsável pelo acompanhamento dos programas de prospeção e futura exploração mas também de dar indicação sobre como deverá ser feita a repartição dos proveitos tendo em conta que esta abordagem internacional colegial prevê que haja alguma redistribuição dos proveitos a favor dos países mais carenciados. Obrigado, Miguel. Ficou claro o processo, ficou claro também o contexto, quer em termos de governança internacional do mar profundo, quer também aspectos técnicos essenciais para podermos perceber as questões que estão em cima da mesa quando falamos de mineração do mar profundo, seja a questão das batatas, seja a sua importância, quer também questões de impacto ambiental e os principais perigos e riscos que estamos a lidar. Passamos agora então para a análise propriamente dita do Future Check. Miguel, podes partilhar connosco qual foi o caminho que foi feito pela equipe nesta análise realizada sobre a mineração no mar profundo? Sim, Filipe, procurámos confrontar esta atividade com aquilo que são os elementos enquadradores do desenvolvimento sustentável, a Agenda 2030 por um lado e os pilares em que assenta o conceito de desenvolvimento sustentável por outro, o pilar ambiental, o social e económico. E da conversa com os nossos entrevistados foi muito interessante registrar que parece consensual o impacto negativo no ODS-14 que trata da vida no meio marinho mas em quase tudo o resto as respostas dos oradores trouxeram-nos duas perspectivas muito diferentes. Isso é muito interessante. Podes-nos dar aqui alguns não podemos ir pelas entrevistas todas, não temos tempo mas os pontos essenciais de que te pareceu as principais tensões entre os que os oradores trouxeram à luz do dia? Sim, bom, aqui provavelmente não vou trazer nenhuma novidade mas essa conversa reaviva a tradicional tensão entre os benefícios económicos e as consequências ambientais. Pedro Madureira, por exemplo, avalia de forma muito positiva os impactos ou os potenciais impactos da atividade de mineração no mar até por comparação com atividades que são desenvolvidas em terra em muitos casos a ANA pelo contrário valoriza pouco estes benefícios socioeconómicos e coloca a maior tónica nos impactos negativos sobre o pilar ambiental em particular sobre o grande desconhecimento que ainda subsiste sobre os ecossistemas a grande profundidade. Essas diferenças parecem, Miguel, demonstrar a complexidade deste tema e será interessante agora entrarmos um pouco mais em concreto naquilo que cada um deles indicou como as principais razões para suportar para fundamentar a sua opinião. Quanto à ANA Colasso, por exemplo, quais são os pontos que te parecem determinantes na visão dela? Para a ANA é claro que toda a cautela é pouca quando se conhece ainda tão pouco sobre os ecossistemas do fundo do mar e os impactos da mineração. Em diferentes momentos da entrevista a ANA foi falando sobre este tema mas eu sugeria talvez incluirmos aqui um excerto em que ela o faz com mais eloquência do que eu julgo que seria capaz de fazer. Os minerais não voltam a crescer e as espécies do mar profundo são espécies que têm um metabolismo muito lento devido às condições em questão de alta pressão água muito fria e com pouco alimento portanto demoram muito tempo a crescer têm uma descendência muito pequena e a recuperação desses ecossistemas é maior do que o meu tempo de vida e muita dessa informação nós não sabemos no fundo do mar é muito difícil estudar não é? Estamos a muitos mil metros de profundidade e só lá vamos algumas vezes por ano e esse conhecimento estamos a tentar adquirir e portanto acho que é necessário uma abordagem precaucionária para aumentarmos o conhecimento por forma a não causarmos um dano irreversível no ambiente. Muito interessante de facto é um argumento fortíssimo como é que o Pedro consegue contrariar ou procura contrariar um argumento tão forte Miguel? O Pedro coloca a questão em perspectiva com algo que já falámos há pouco que é a crescente procura de determinados materiais materiais essenciais para a tão almejada transição energética mas também faz uma comparação com as atividades que são desenvolvidas em terra nem sempre se calhar com todas as preocupações ambientais que deveriam merecer e o contraponto é feito com esta atividade no mar que é regulada por um chapéu multilateral mas também aqui sugiro ouvir alguns dos elementos que ele trouxe e que me parece que poderão ser bastante esclarecedores. Existem empresas e agora cada vez mais empresas privadas com olhar com interesse para poder desenvolver esta atividade num futuro relativamente próximo é porque de alguma forma estarão à espera de ter os dividendos e os dividendos estão aí porque a procura por estes metais é muito grande aumentou muito com esta necessidade com esta consciência e com a política de todos os governos para a diminuição ou para a substituição de parte do consumo de combustíveis fósseis por energia renovável e por circulação elétrica ou por carros elétricos por aí fora há aqui um nicho económico que vai durar ainda uns bons anos e portanto há muito interesse em desenvolver este tipo de atividade porque o acesso a estes metais e estes metais vão ser precisos para os próximos anos há vai haver muita procura por estes metais nos próximos anos e portanto esse potencial económico é grande qualquer atividade que seja feita neste âmbito neste quadro multilateral de alguma forma é monitorizado por todos os países e eu penso que isto é mais interessante do que às vezes termos recursos dos quais nós dependemos como por exemplo o cobalto que vem da República Democrática do Congo no centro na África Central e enfim que toda a gente olha com uma certa desconfiança para aquilo que é as instituições democráticas daqueles países e a garantia de que as populações são tratadas com dignidade enfim na exploração que se faz desses recursos e também de acordo com as regras que seria de alimentar a aplicação para a proteção do ambiente por aí fora temos estado a enquadrar e a analisar o tema da mineração no mar profundo essencialmente em termos globais falando agora um pouco mais de Portugal de que forma é que é possível situar Portugal nesta aparente tensão entre os pilares sociais e ambientais do desenvolvimento sustentável quanto a este tema da mineração no mar profundo A pergunta é particularmente interessante neste momento porque Portugal efetivamente sofreu uma ligeira oscilação na sua posição ainda recentemente quando se juntou ao grupo de países que defendem uma pausa precaucionária relativamente às atividades de mineração no mar profundo esta pausa precaucionária traduz essencialmente aquilo que é conhecido em jargão internacional mas também em jargão técnico pelo princípio da precaução e segundo o qual uma atividade só deverá ocorrer se o conhecimento científico e os meios tecnológicos disponíveis permitirem assegurar que os impactos decorrentes dessa atividade não provocarão danos irreparáveis ao ambiente eu devo frisar aqui só uma coisa fala-se de uma pausa precaucionária às atividades de exploração mas não às atividades de prospeção que teoricamente poderão continuar a existir este conceito de impacto reparável eu lembro-me quando estávamos a falar com os nossos especialistas convidados foi um tema que acabávamos por referir e de tentar perceber um pouco melhor porque às tantas qualquer atividade de mineração tem algum impacto e portanto o que é que é um impacto que é aceitável o que é que é um impacto irreparável do que eu pouco que eu vou percebendo parece que às vezes dá a sensação que cabe aqui tudo qualquer tipo de impacto cabe neste conceito de impacto reparável mas não deve ser assim na realidade é assim a ambiguidade ainda é grande o desconhecimento é grande também e na realidade ninguém nos soube dar valores dimensão sobre os tais impactos o que sabemos sim é que a tal autoridade internacional dos fundos marinhos está também a trabalhar no sentido de definir limiares aquilo a que chamam os thresholds para melhor avaliar o que se entende por danos irreparáveis no final desse processo haverá se calhar algumas algumas guidelines que permitam orientar a atuação porque aí concordo o conceito simples de dano irreparável é tudo e sobre a questão da pausa precaucionária os nossos especialistas convidados pronunciaram sobre este tema imagino sim fizeram e não será de estranhar que fizeram ou no fundo pronunciaram sobre esta questão da pausa com diferentes graus de entusiasmo mas também aqui sugiro que ouçamos o seu testemunho para ficar com uma ideia melhor do que dizem um e outro eu fiquei muito feliz quando Portugal aderiu à pausa porque eu como cientista eu tenho muito mais perguntas do que respostas quando falamos nos impactos e não é obviamente que o cientista tem sempre imensas perguntas mas algumas respostas que são essenciais nós ainda não temos o Pedro pelo seu lado pareceu-nos mais resignado com a realidade e desde logo com a situação em águas nacionais deixou um alerta sobre o sinal que as pausas ou moratórias transmitem à indústria e pareceu-me particularmente este elemento de ligação entre a atividade e o seu potencial interesse económico mas enfim acho que devemos também aqui ouvir o Pedro é preciso ter isto em mente em Portugal não existindo um conhecimento sobre os depósitos marinhos que temos e que certamente demora por aqui no mínimo 10 ou 15 anos a conhecer portanto isto não é uma atividade iminente não era iminente não estava iminente pronto por outro lado eu acho que esta é a associação às moratórias e as despedidas moratórias enfim não motivam o interesse e é preciso ter noção que muito do conhecimento que existe sobre estas zonas remotas e profundas do oceano quer dizer a capacidade para operar para levar navios para levar equipas a estudar isto não é fácil e portanto grande parte deste conhecimento tem vindo precisamente destes projetos de prospeção bom temos estado a falar de temas em que há divergências para além de ser interessante também falarmos de áreas tentar perceber se há áreas de convergência apesar de terem visões diferentes e para além do potencial impacto sobre a vida marinha em que havia essa convergência há outras áreas em que os entrevistados especialistas converjam Miguel ah mas tentando se calhar talvez resumir um pouco como é que como é que avaliamos as convergências e as divergências eu diria que ambos coincidem nos factos mas divergem na avaliação dos impactos do potencial da atividade económica e também de quais serão as condições mínimas para que esta se possa realizar e no fundo isto traduz também a dificuldade de aprofundarmos a questão muito para além daquilo que temos estado a fazer porque a incerteza é grande sobre os recursos sobre os custos sobre os impactos mas tentando identificar aqui outras áreas onde eles convirjam desde logo a cooperação virtuosa que parece existir entre o interesse comercial e o interesse científico estamos mais uma vez a falar da fase de prospeção ainda ou seja obter conhecimento sobre o fundo do mar é uma atividade muito onerosa e que só é possível levar a cabo graças ao financiamento que seja alavancado pelas empresas a academia a sociedade civil não têm os recursos que permitam ir por si à procura deste conhecimento na tal última fronteira que referias há pouco sim pelo menos na extensão em termos de e na profundidade de investigação que seria necessário considerando o recurso que estamos a falar do mar profundo que é vastíssimo o tipo de valores já há alguns barcos já há algum equipamento mas parece diminuto para ter aquilo que é as necessidades de investigação para se poder avançar Sim, sem dúvida e também aqui podemos encontrar riscos se calhar nos dois lados por um lado limitar ou seja ter uma atividade de prospeção que não está ligada a uma atividade a uma futura atividade de exploração encerra o risco de desinteressar potenciais operadores que são como já vimos os principais financiadores de obter mais conhecimento mas por outro lado a coberto da ciência e se não for a melhor ciência podemos também ter o risco de ter dados e elementos a circular sobre uma sobre uma uma fachada de certa maneira de uma ciência uma fachada científica quando na realidade mais do que a melhor ciência estão a responder ao melhor interesse comercial Bem, uma coisa para a certa Miguel é que é complicado tomar já uma posição Sem dúvida e é incontestável afirmar-se que no imediato não se perspetiva a atividade de exploração no mar profundo Será necessário mais tempo para afinar tecnologias para aprofundar o conhecimento até para verificar a viabilidade comercial mas também desenvolver os regulamentos que permitirão o desenvolvimento da atividade conforme ela está prevista no quadro da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos Portanto, é pacífico dizer que neste momento isto não está a acontecer não vai acontecer tão cedo e portanto não há os elementos que permitissem chegar a uma posição Definitiva Mas fazendo uma avaliação pelos três pilares para um futuro sustentável quais parecem ser os mais relevantes quando olhamos para este tema da mineração do mar profundo? Nós procurámos fazer esta análise na conversa que tivemos com os especialistas fizemos também algumas perguntas específicas relacionadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e uma conclusão a que podemos chegar é que os impactos desta atividade recaem essencialmente nos pilares ambiental e económico e em menor medida no pilar social Portanto, essa seria uma constatação fácil de... Portanto, os especialistas pronunciaram-se olhando para os ODS pronunciaram-se sobre aqueles que achavam que eram os mais relevantes e com base nisso do ponto de vista económico olhando para os ODS como a matriz económica de desenvolvimento económico qual é que é a avaliação final? Bom, se calhar iremos por partes enfim, como já disse que a incidência no pilar social é menor vamos entrar essencialmente nos pilares económico e ambiental e vou se calhar valer-me aqui de uma analogia das cores do semáforo Portanto, se pegasse primeiro na economia diria que a avaliação é forçosamente um amarelo há uma oportunidade óbvia no sentido em que no fundo do mar encontramos minérios que são escassos e para os quais há uma procura crescente por outro lado não temos ainda dados suficientes que permitam aferir a sua viabilidade por exemplo quando refiro nesses dados a dimensão do recurso onde explorar o custo dessa exploração e mesmo sendo viável a mineração chegando-se à conclusão que ela é viável não está ainda bem demonstrado que esta gera um rendimento e um impacto positivo significativo que possa contribuir de forma determinante para o desenvolvimento sustentável no seu pilar económico Certo, porque há uma diferença que é preciso marcar entre a viabilidade comercial da mineração em mar profundo e o seu impacto ou o seu contributo para o desenvolvimento económico e relativamente então à componente ambiental o que é que nos diz o feature check? Enfim do ponto de vista ambiental é incontestável a existência de impactos negativos que serão relevantes e significativos e portanto é um vermelho os nossos dois peritos estão alinhados nesta constatação que os impactos existirão embora divirjam depois na sua dimensão nas possibilidades de mitigação e até no significado relativo dos impactos da mineração face a outras formas de exploração de recursos idênticos portanto forçosamente vermelho retomamos como começamos e olhando um pouco para a forma como se cruzam as diferentes dinâmicas ambientais sociais e económicas no final Miguel a mineração do mar profundo passa ou não passa no feature check? Em duas palavras não passa quando filtramos a mineração no mar profundo através da lente dos objetivos de desenvolvimento sustentável verificamos que aos dias de hoje e com os dados que existem subsiste um considerável desequilíbrio entre os diferentes pilais do desenvolvimento sustentável os potenciais impactos negativos no pilar ambiental daquilo que sabemos suplantam consideravelmente e de forma marcante e quase incontestável os potenciais impactos positivos que possam ter no pilar económico e por isso não pode passar E quanto à perspectiva de futuro do compromisso entre a necessidade de agora e do futuro das gerações presentes e das gerações futuras qual é a conclusão? Este é outro elemento central também de fazer um future check esta ligação intergeneracional de compromisso intergeneracional e desde logo estamos a falar de recursos que não são renováveis e de impactos que vão perdurar no tempo e portanto dificilmente é defensável a sustentabilidade desta atividade sem que previamente se procure atenuar o que referi há pouco como este desequilíbrio ainda muito marcado entre os pilares ambiental e económico no fundo seja pela via da mitigação dos impactos pelo reforço da fundamentação económica de uma atividade que consome os recursos que vão deixar de estar disponíveis para as gerações futuras o que é hoje verdade pode não sê-lo amanhã e por isso o que eu diria nesta fase é que seria talvez interessante voltar a este assunto dentro de 5 ou 10 anos e voltar a passar a mineração no mar profundo pelo future check aos dias de hoje a mineração no mar profundo é então um vermelho no future check sem dúvida se tivéssemos um selo poríamos não apto este é o podcast future check a toda a equipa que colaborou neste episódio o nosso obrigado este episódio foi produzido no Fidelidade Creative Studio subscreva o nosso podcast future check o nosso canal no Fidelidade não